Olá, boa tarde. Então, o meu nome é Raquel e eu vou-vos contar um bocadinho da minha história de mudança de vida. Do escritório, portanto, um estilo de vida mais convencional e sedentário para a estrada, com um estilo de vida nómada. Vou contar-vos um bocadinho sobre as fases que eu não passei e dessa mudança de vida, esperando que se alguém nesta sala ou que esteja a ver depois dos vídeos, estiver num processo idêntico que se possa identificar e que também possa ajudar a inspirar. Portanto, tudo começou em 2009, com uma espécie de voluntariado internacional que eu fiz. Primeiro, eu esqueci de Portugal sozinha. Nessa vida, eu era psicóloga, estava encarregada já há seis anos que trabalhava na área, estava apoiando uma organização que gostava, as pessoas gostavam de mim. Estava naquela fase de agora só falta ter filhos e ser feliz para sempre, mas não era essa a minha ambição. Então, eu decidi fazer este voluntariado nas minhas férias durante 15 dias, para a Fé de Ventura, uma ilha nas Canárias, e descobri estas pessoas que me mostraram formas de viver muito diferentes. Afinal, tudo aquilo que me tinham contado e que tinha sido passado para ser feliz, a tirar do curso, a fazer aquele trajeto todo que nós conhecemos, era dessa forma que nós íamos ser felizes. E, afinal, eu descobri pessoas que tinham vidas muito diferentes daquela que eu tinha e não eram menos felizes do que isso. Durante o seguinte, em 2010, fui descobrir também que quebraram mais paradigmas e fui fazer voluntariado em Equaldeias. E assim sucessivamente, durante cinco anos, fui fazendo voluntariado. Quando chegava à casa, sentia, já não sou o mesmo, já não me identifico com nada disto, o que é que se passa, como é que eu vou gerir tudo isto que eu estou a conhecer aqui à minha volta, não é? Sempre que chego, chego uma pessoa nova. Então, a partir daí, começou a vir uma fase mais escura, uma fase mais difícil de querer, de alguma forma, o medo, a culpa, a vergonha, a trazer pensamentos do género. Estou a ser ingrata? Será que eu estou a ser ingrata? O que é que se passa? Era suposto eu estar feliz. Por que é que não estou feliz? Por quê? O que é que se passa? Por que é que eu não me encaixo como as outras, não é? E vem aqueles pensamentos de há algo de errado em mim. O que é que eu tenho de errado? Então, nessa altura, o maior culpado era o dinheiro, que é sempre aquela desculpa que nós temos sempre, não é? Para não fazer as coisas que é perder este medo, perder o emprego certo. Eu estava num emprego bastante confortável e, portanto, é este medo de, se eu sair daqui, o que é que me pode acontecer? Então, durante 5 anos, andei, trabalhei nessa organização durante 10 e nos últimos 5 anos foram passados a explorar novos caminhos. Portanto, quando eu falo em campos de exploração seguros, o que é que eu penso aí? O material é uma boa forma de eu me conhecer a mim mesma, de fazer bem ao mundo também, e de conhecer melhor a mim mesma e as minhas vocações. Coisas que estavam ali que eu não conhecia, fatos ali que eu não conhecia. Então, fui à procura de exemplos de inspiração de projetos. Todas as minhas férias e fins de semana eram ocupados a visitar projetos e pessoas inspiradoras que também tinham transformado a sua vida. Marquei sonhos, recursos, alternativas, planos A, B e C. Se eu me despedi do meu emprego, o que é que eu vou fazer? E tinha todo óleo, em minha casa estava cheio de papéis, com todas as visualizações discutíveis cenárias. Até que passado, em uns 4 anos mais ou menos, desde toda esta jornada, desde dado o sofrimento, que finalmente eu senti que eu avalii uma aceitação interna. E eu senti, bem, eu já não consigo, já estou a mais do meio da ponte, já não consigo ser feliz com aquilo que eu era antes, já não sou o que eu era antes, eu sou outra coisa qualquer que eu ainda não sei. E foi nesse momento, finalmente, ao longo destes 4 anos, que a minha família me apoiou e aceitou e percebeu e compreendeu. Foi finalmente no momento em que eu própria fui a primeira a aceitar que eu era outra pessoa. E quando eles me deram o apoio deles, eu fiquei descalça, porque afinal, bem, se eu tivesse um problema financeiro, eles iam nos levar. Então, afinal, o problema financeiro não era o grande obstáculo, afinal, era a ruptura. Mudança significa ruptura. Ruptura significa deixar o meu círculo de amigos, deixar as minhas rotinas, deixar aquilo que me identifica, deixar-me a mim mesma. Ruptura significa deixar aquela pessoa que eu conheço de mim e escrever uma nova página em branco sobre aquilo que eu posso ser. Então, daí, até dar a salto de feitos, pedir o meu emprego, foi rápido, a partir dessa realização. Eu gosto de dizer que não há um caminho certo, mas há um momento certo, porque há um momento em que realmente há muitos caminhos possíveis certos, mas nós nunca temos garantias de nada. A única garantia é aquela certeza dentro dos laminados de que é isto, é isto que vou fazer. Não matter what, não interessa os resultados que eu posso ter, é isto que eu vou fazer. E então, termino a minha apresentação com um quadro, esta pessoa que diz ali em mim, a minha mãe, que já faleceu, e que pintou este quadro quando me deu esta bênção e escreveu-me com este título, Voa, Raquel Voa. E, basicamente, a minha passagem era o que és vir voar, nada do que deixas para trás é o que és, nada do que fica é teu. Tens duas asas, uma chama-se liberdade, a outra chama-se amor. Usas e voa. E eu partilho isto convosco décadas depois disto ter acontecido, que é uma forma de trazer, que nunca perca esta coragem de voar sempre, sempre, sempre que assim o sentires. Obrigada. Obrigada.